Acho que você não tá pronta. Ela vai se maquiar ou coisa do tipo. Eu tô me arrumando porque a gente vai jantar fora. Eu não costumo passar maquiagem no rosto todo. Quando me maquio, geralmente só passo sombra no olho e rímel. E eu não gosto mais de usar muita maquiagem. Eu acho que estando bem arrumada ou não, eu chamo atenção. Eu acho que quando eu tô bem arrumada e maquiada, a minha mãe recebe atenção negativa. Eu acho que não é diferente pra mim, eu acho que é diferente pra eles. A Shauna gosta de se arrumar, como qualquer pessoa de 22 anos. Mas nós saímos juntos e olham pra ela tipo, ah, uau, o que ela tá fazendo? O que essa criança tá fazendo? E me olham com uma cara de, como deixa? Como você deixa sua filha se vestir assim? E ela tem que explicar que eu tenho idade suficiente pra tomar minhas decisões e ninguém acredita. Chamam ela de mentirosa. Então não é legal. Eu me sinto horrível pela minha mãe porque eu não lido com as críticas porque não acham que é apropriado chegar em uma criança e dizer essas coisas. Eles acham que é apropriado falar com a mãe, o que não é nada apropriado, na minha opinião. E eu sei que isso afeta ela, ela só esconde muito bem. Mas eu acho que é um pensamento perturbador que no fim da noite vem à cabeça dela se alguém tiver comentado sobre mim no dia. Ela pensa demais nisso até a hora de dormir. Eu penso nisso o tempo todo. É. Eu não sei porquê, eu tô ficando triste. Eu sei porquê. Eu sei porquê. É, porque... Eu me sinto tão... Eu acho que quase culpada por ela ter que... Ela vai ter que passar por isso até o fim da vida. Não parece que em algum momento tudo vai ficar bem ou vai ficar normal pra ela. Beleza, podemos ir. Todos prontos? Tá, então vamos. Estamos saindo. Você tá bem alta, Shauna. Devo estar com 1,25m. Vai conseguir andar nas pedrinhas? Eu estou usando esse sapato e não sei se consigo. Ah, não. Ah, Shauna, anda na ponta do pé. O rapaz aí tá precisando de um plano odontológico. De costas ele é bonito, mas de frente é bem feio. Os restaurantes especificamente parecem nunca entender que eu sou adulta e... começa no momento em que entramos. O que quer beber? Ah, eu não trouxe identidade. Não trouxe sua carteirinha com a data de nascimento? É, eu não trouxe. Eu esqueci. Oi, gente. Como estão hoje? Obrigada. Eu sou ótima. Meu nome é Sandy e eu vou servir vocês. Se precisarem de alguma coisa, é só me avisar. O menu infantil tá na terceira página, tá? Vou pegar batatinhas e molho e já volto. Obrigado. Eles falam, você quer um menu infantil? E eu tenho que dizer, ah, é meu, não é dela. É meu. Mas ainda assim, automaticamente me trazem um copo infantil ou automaticamente tentam me colocar na cadeirinha. Prontinho. Obrigada. De nada. Eu gostei desse aqui. Já querem pedir as bebidas? Sim. Pode me trazer. O que você vai querer? Uma margarita de abacaxi e uma água também? Eu já sei o que vou pedir. Tá bom, abacaxi. Ok. Pode me trazer uma margarita de manga? Margarita de manga, Anjo? Tá bom. De primeira, quando eu vi eles, eu só pensei, ah, é uma família normal saindo pra comer. Eu pensei que ela tivesse uns 10 anos, mas ela pediu bebidas alcoólicas e ela era bem pequena. Posso ver a identidade de vocês rapidinho? Ah, eu não trouxe. Então, deixa pra lá. Você não trouxe? Não, eu esqueci em casa. Ah, ela é mais velha que eu. Obrigada, Anjinho. Você se importa seu escanear rapidinho? Tá bom. Tá bom, já volto, tá? Tá bom, obrigado. Ah, esqueci de você. Desculpa, desculpa. Se me contassem que ela tinha 22 anos na hora, eu ficaria meio chocada, assim. Especialmente pela altura e pela vozinha dela. Suas margaritas. Obrigada. De nada. Quando a Shauna pede uma bebida, todos os olhos se viram pra Shauna. Tipo, por que ela pode beber isso? O que ela tem de diferente? É isso aí. Quando eu saio com amigos e a gente bebe, geralmente as pessoas olham de rabo de olho e... eu nem presto mais atenção nisso. Quais são as cores do seu casamento? Azul e roxo. Você vai querer uma coisa mais formal, mais casual? Não, vai ser um celeiro. Vai ser celeiro ou castelo. Você vai ser celeiro ou castelo. Como assim, celeiro ou castelo? Como é que isso... Eu gosto de celeiro e ele de castelo. O casamento deveria ser sobre a mulher. Isso não é justo. É justo, sim. Eu não acho nada justo. Porque é ele que vai levar o prêmio. Você é o prêmio, burra. Eu não sou um prêmio. Eu não sou um objeto. Ele já se casou umas quatro vezes. Acho que ele sabe. Mas não deram certo. Então acho que ele não sabe. Agora vai dar certo. Mas agora não vai. Ok. Estão procurando casa em Tallahassee? Eles têm uma casa. Não, eles estão... Não, estamos alugando. Vocês vão comprar? É, vamos comprar. Lá? É, porque eu vou ficar lá por cinco anos. A Tara mora hoje na Flórida com o noivo Jesse, enquanto ela está fazendo doutorado. E eu tenho intenções de morar sozinha, mas talvez eu queira morar com pessoas que eu considero amigas. Talvez Riley e eu moremos juntas. Mas meus pais são muito cautelosos e eles têm que abrir mão um pouco para verem que eu estou ficando independente. O que eu posso fazer é só o que ela diz que eu faço, que é mimar ela e proteger ela e tentar dar a melhor vida que eu posso para ela e fazer tudo por ela. Então, como é que eu deveria me sentir? Você sente que uma coisa ruim aconteceu com a sua filha, você ajudou ela a superar isso e ajudou ela a seguir a vida. Eu estou trabalhando nisso. É, está trabalhando nisso. Todo mundo terminou? Sim. Está todo mundo satisfeito? Eu sabia que ela ia pegar a minha! Vira, 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 vira. Não, não vou virar nada, não. Vira, 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 vira. Não sei quantos drinks eu preciso para ficar bêbada. Eu acho que depende muito do dia. Talvez uns três. Eu já vi ela bêbada. Ah, é engraçado. É, é. Ela é hilária. É engraçado. Tô te falando. Você é feio. Você não gostou? Eu só lamento. Pra ser sincera, eu sou a irmã bonita. Todo mundo diz que eu sou... Ai, eu caí. É isso aí. Vai lá, Shauna. Vira, 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 vira. Vira o resto. Você é uma bêbada malvada. Muito malvada. Não, todo mundo, tirando vocês, acha que sou uma bêbada legal, tá? Mas você é rude. Eles estão mentindo, porque eles gostam de ver você sendo má com as outras pessoas. Isso é engraçado pra eles. Ou talvez eu goste mesmo deles e provavelmente odeie vocês em segredo. Eu acho que não é segredo. Você deixa isso claro pra todo mundo. Vamos embora? Tá bom. Vamos embora. Tudo bem. Ah, minha c***. As coisas que tenho que fazer pra ser mais independente são dirigir, preciso começar a procurar uma casa, ficar mais estável financeiramente, mas eu sabia que minha vida seria diferente desde muito jovem e que tem alguns passos que eu tenho que dar, hein? entre os grandes passos, porque... Isso pode parecer ironia, mas eu sou baixinha e preciso dar pequenos passos. E agora é a hora de começar a buscar a minha independência. Foi legal, né? Me diverti muito. Não faz isso. E agora é a hora